Música Hello galera Hey amores, como vocês estão? Hoje eu tô aqui iniciando o vlog do meu ano novo Tá uma loucura, a gente tá aqui no mercado Na Lápia, no Paraná, a gente vai passar o ano novo aqui E o mercado tá lotado Tanto é que eu tô morrendo de vergonha Não tá aqui falando que tem um celular Mas é a vida, solta a vinheta Música Gente, eu que tô toda toda só porque achei Rexona do Nine-Nine Misericórdia Qual chão que vocês usavam quando fizeram pequena Eu usava esses aqui, ó, do Tralala Amigo, tudo bom? Música 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 A misericórdia piorou Gente, estamos mortos porque tá muito, 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 muito calor Agora eu tô postando o último vídeo do ano pra vocês Que é como seria se os bebês fossem de verdade Se vocês não assistiram, tá aqui nos cards Se eu quiser colocar card, né, porque dá uma preguiça Ai meu Deus Eu me assusto O Lucas jogou perto do carro O Lucas, o Lucas só ia jogar a bombinha A bombinha caiu na frente do carro Ai, gente Jesus, tô muito calor Que susto Eu não tô de pijama, tá? Billy Dada, 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 dada Can't nobody tell me maybe You can tell me maybe Show me these here, show me the heart here I'll be what you want And it's physical, keep it subliminal Show me what you want I'm good at keeping my distance I'm wrong, that you're the feeling I'm missing You know, that I hate to admit it But everything means nothing if I can't have you Duh These are strange and our love went cold Seen the flag cause we can't hold Run away, go and ride in circles Run away, run away, I'm waiting on you All of my life, all of my life My, 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 one night My, 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 one night All of my life, all of my life All of my life, one night My, 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 one night We can't talk much about anymore Open bottles and stand indoors But we still care about each other Say we care about each other Like that night, was wrong, was right? Yeah, would've come to be you, but I made a man of a woman And then you say to me, you made a dumb mistake You start to tremble and your voice begins to break You say the cigarettes on the counter Once your friends, they went by mix And I feel the color draining from my phone And my friends say Show me the things in your heart They take your love Calling you up, taking it down, down Without a touch, it's never enough Turning you up, taking it down, down All in my mind 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 Got it, got it, got it I want it Got it, got it, got it I want it, got it I want it Got it, got it, got it I want it I want it, got it, got it Vai, eu primeiro, vai Uhuh, uhuh 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 Iнали Agora eu já tô aqui na casa da Liliane Fiquei aqui que a gente vai passar o ano novo Tá muita gritaria Adoro E agora eu vou ficar aqui sentada até da meia-noite Misericórdia Se quiser ir mudar de música tudo aqui, ó Último botão Nossa, só eu venho alegrando aqui Não, não faz Música Se a gente não conseguiu, se não está, né, 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 né Nesse, né, 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 né Nesse, nessa, 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 nessa Na, 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 na C great! Baby, we're not even in the world! Billy Música Música Finalizar esse vlog pra vocês Não ficou um vlog muito comprido, mas é nóis Eu já tô aqui em Ponta Grossa de novo E hoje é dia 8, se não me engano Ou 9 Enfim, é algum dia aí de janeiro Muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram deixa o like, se inscreve no canal E ative o sininho das notificações Pra vocês não perderem nenhuma novidade Confiram se o sininho de vocês tá ativado Porque o youtube tá desativando e não tá mandando notificação Então por favor ative o sininho E me sigam nas minhas redes sociais É isso, beijo Tô morrendo de sono Tô com preguiça de finalizar esse vídeo e fui E aí Tô com preguiça de finalizar esse vídeo e foi